É enorme estar com nós mais uma vez aqui nesta comunicação. Eu gosto muito de estar aqui. Obrigado, José Silva, obrigado também a convê-los para o público. Estamos no 25 de abril a cantar a Defensão este abril, nomeadamente na Reina de Açores de Sérgio. É exato, estamos em 1968, quando o Zeca Afonso grava uma coisa diferente. Estou tentando ao canto de atarilho e sai com uma canção muito esquisita e é hoje uma boníssima canção. Eu vou tentar encarnar uma boa canção para que vocês se deverem cá. Estou tentando ao canto de atarilho e sai com uma canto de atarilho e sai com uma canto de atarilho e sai com uma canto de atarilho. Estou tentando ao canto de atarilho e sai com uma canção. Estou tentando ao canto de atarilho e sai com uma canção. Estou tentando ao canto de atarilho e sai com uma canção. Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar Trovas e cantinhas Muito ventas As e na gargança Teu cantor Quando O que se apa Nas estrelas O que se apa Vem rolar Vem rolar Ainda o amnik O que se apa Vem rolar Vem rolar Vem rolar Consciences A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL